Provavelmente quando acabares de ouvir este episódio vais ficar com vontade de comprar Bitcoin. Por isso é importante eu fazer já um disclaimer, isto não é aconselhamento financeiro, este canal é meramente informativo, meramente de entretenimento didático, pedagógico, não tem nada a ver com aconselhamentos financeiros porque eu não estou registrado para isso. Portanto, ouve o episódio até ao final e tira as tuas próprias conclusões e por favor não utilizes dinheiro que seja estrutural para a tua vida, ser responsável, ser responsável, ok? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Script. Se gostas deste tipo de conteúdo, por favor, subscreve o canal, partilha e coloca um gosto, já que eu demorei duas horas e tal a fazer este tipo de idiota e é a terceira vez que estou a gravar isto, pois está a correr meio mal, mas pronto, vamos ver então, não custa nada vocês colocarem um gosto e um comentário, portanto agradeci imenso, está bem? Vamos então avançar com as nossas notícias e o episódio promete, é mesmo, mesmo porreiro. E tira-me 2.0 está a chegar, não tenho já dúvidas relativamente a isto e pode até chegar mais cedo daquelas previsões que eu botava para julho e agosto. E digo isto porquê? Segundo o CEO e co-fundador da Ethereum, o CEO da Consenso e co-fundador da Ethereum, Joe Loban, ele disse há uns meses atrás, numa entrevista ao The Crypt, que a Ethereum 2.0 iria chegar no segundo trimestre, ou possivelmente no terceiro trimestre deste ano. Mas, na semana passada, ele disse que o processo está a decorrer de uma forma natural e está a bater certo os timings que eles tinham previsto, portanto a sua expectativa ao nível de tempo permanece exatamente igual e se for no Q2, estamos a falar já ao nível de Abril, Maio e Junho. Portanto, pode ser até mais em plena primavera, pode ser mais cedo do que o Verão. O que seria muito importante para o mercado, porque eu já disse e reafirmo, e é apenas uma opinião minha e vou subscrevê-la até ao final, até prova em contrário, quando Ethereum começar a subir em força, todo o mercado de cripto em princípio irá subir, nomeadamente as altcoins. Portanto, estejam muito atentos a isto, eu acho que pode ser um game changer aqui para o mercado cripto. Outra notícia também interessante, estamos a falar ao nível de empresas que estão cada vez mais a utilizar a blockchain e os criptoativos para métodos de pagamento. Temos aqui dois exemplos, a Stella Stains, que é uma hoteleira do Médio Oriente, uma das grandes hoteleiras do Médio Oriente está a aceitar um instrumento de pagamento em criptoativos. Temos a Startup Pupino, que também é uma empresa tecnológica norte-americana, que também lançou um sistema de Smart Tap para pagamentos comerciais rápidos e máquinas eletrónicas. Portanto, é isto que está a diferenciar, provavelmente, os criptoativos de outros ativos de acionistas e, por exemplo, como metais. Ninguém faz compras com prata ou com ouro. Quando digo compras, é compras recorrentes, é ir ali ao supermercado, ou ir comprar uma viagem, ou ir comprar um carro. Ninguém faz isso assim. E por causa disso é que muita gente encara a Bitcoin como ouro 2.0, porque não só a Bitcoin é considerada uma reserva de valor, mas também pode ser utilizada como uma forma de pagamento transfronteiriça, extremamente rápido, utilizando a Lightning Network. E fala em Bitcoin, fala em Ethereum e outras moedas que tal. Portanto, muito, muito bom. Outra notícia também. A Spotify vai entrar na blockchain. Portanto, não tenho grandes dúvidas. Eles, neste momento, estão à procura de funcionários com experiência em Web3. E depois temos aqui o exemplo da adoção que as criptomoedas também estão a ter, que a banca faz as primeiras investidas no mercado de DeFi. E quando falo banca, falo em banca portuguesa. Portanto, estamos a falar que o BCP e o BPI estão na linha da frente desta revolução do filho mais novo do mercado de cripto. Curioso a abordagem que eles dão ao DeFi. Portanto, é muito interessante ver o tradicional do tradicional, que é o setor bancário, o tradicional ao nível de sistema financeiro, a entrar no DeFi nas criptomoedas. Portanto, claramente, aquilo que eu disse no passado, e tenho batido muito nesta tecla, eles no início rejeitam, mas depois não têm hipótese e há uma fusão entre ambos os mundos porque é inevitável. Porque há um interesse muito grande por parte das pessoas. E por falar em interesse, e se há algo que vai validar também, neste caso, em Portugal, e vai melhorar a credibilidade das criptomoedas em Portugal, porque ainda há umas pessoas, e ainda há um tempo ouvindo a SIC, um jornalista, um comentador econômico a dizer para não terem aventuras, para não comprarem criptomoedas, porque aquilo vale zero. Quer dizer, a opinião dele é que vale zero, porque é um ignorante, não sabe aquilo que disse. É muito curioso ver, por exemplo, esta parceria. E lembra-se que eu tinha falado na semana passada de uma notícia que eu sabia dos pastidores do que estava a acontecer, era exatamente isto. Temos uma das maiores empresas de setor imobiliário, que é a Centro 21, a adotar as criptomoedas para compra e venda de imóveis. Ou seja, tudo daqui a uns tempos vais poder comprar um apartamento, vais poder vender um apartamento a uma casa com criptomoedas. E isto, meus caros, é tremendamente importante ao nível da credibilidade para o espaço, porque se há ativo e se há bem que nós nos agarramos com unhas e dentes e é extremamente precioso para nós, é a nossa habitação. E se a partir do momento em que é possível comprar e vender uma habitação com criptomoedas, as pessoas vão olhar para as criptomoedas como algo credível e real, e não apenas algo dos bandidos, dos aldrabões e dos hackers. Portanto, quem fala em casas é o primeiro passo para depois comprar carros, para comprar eletrodomésticos. Meus caros, é plena adoção das criptomoedas que vai acontecer em Portugal. E, segundo eu sei, o Banco de Portugal não... Ou melhor, engoliu. Não vou-te fazer muito também relativamente a isto, porque isto ainda não está regulamentado. Portanto, muito interessante aquilo que está a acontecer. Mas, independentemente disto, há sempre alertas, e convém sempre também sendo entalos, neste caso a União Europeia que alerta que os investidores de criptomoedas podem perder todo o seu dinheiro. é claro que isso pode acontecer, se houver uma catástrofe mundial, podemos todos perder tudo. Mas eu compreendo o aviso, é um aviso pedagógico, e se calhar para as pessoas serem responsáveis, como eu disse no início do episódio, se eu agora comprar uma moeda que se chama garfo ou almofada, provavelmente vou perder o meu dinheiro. Quer dizer, agora se eu comprar Bitcoin, dificilmente, a longo prazo, as pessoas vão perder o seu capital. E se por acaso este mercado é destruído, significa que algo muito grave aconteceu no mundo, e se calhar a última coisa que nós estamos preocupados é relativamente com as Bitcoins que temos na carteira. E digo Bitcoins no plural, era um sonho, mas pronto, fica aqui a frase. Ora bem, notícia muito interessante, e peço a vossa particular atenção. Mineradores que possuem mais Bitcoins estão a expandir de uma forma implacável. E aquilo que vocês podem ver aqui é, das maiores empresas que estão a fazer mineração a nível mundial, a projeção, portanto, o current rush rate, ou seja, a capacidade de mineração que elas têm aqui é azul escuro, e o target que eles têm para final de 2022 da sua capacidade de mineração. É impressionante, impressionante, a quantidade de máquinas que estas empresas vão adquirir, a pressão que vão criar no mercado, e a pressão que vão criar no rush rate, obviamente que a dificuldade seguramente vai aumentar, mas eu já mostrei no passado, que sempre que a rush rate sobe, o preço acompanha. O preço acompanha. Portanto, não vai acontecer. É a mesma coisa que vocês estarem a minerar, ou procurar ouro, certo? E agora haver uma procura tão grande de ouro, e máquinas tão avançadas, e acharem que o preço do ouro ia subir. tendo que o ouro não é um bem finito, porque nós não sabemos quanto o ouro é que existe no planeta, mas nós sabemos quanto a Bitcoin é que existe, e quanto a Bitcoin é que vai existir. Portanto, isto vai claramente trazer uma subida no preço da Bitcoin, porque, reparem, um investimento de milhões e milhões de dólares, não é feito para as pessoas pensarem que vão vender a Bitcoin a estes preços. não vai acontecer. Até porque, se vocês virem bem, onde é que isso está? Aqui, nós temos claramente mineradores a acumular Bitcoin. Claramente, esta linha aqui é azul. Portanto, eles estão a acumular Bitcoin porque querem vender bem mais alta. Portanto, aqui temos também, eles dizem aqui que é uma loucura que algum mundo destas empresas de mineração está a guardar da Bitcoin. Algumas delas estão muito bem posicionadas, estão apenas atrás da Tesla. Por exemplo, a Bitcoin Merchant, de ter a terceira maior quantidade de Bitcoin a estes empresas em todo o mundo, logo atrás da Tesla e da MicroStrategy. Portanto, isto sim, são grandes baleias aqui da Bitcoin. Portanto, isto para mim é um... Se eu tivesse um carimbo que certificasse uma garantia de subida de preço, eu colocava já um carimbo nesta notícia. Outra notícia é nada. Isto agora vamos passar para dar-nos on the chain. Todas estas linhas que vocês estão a ver aqui têm a ver com previsões de preço para a BTC. E, tirando a linha verde, todo o resto é baseado em dados on the chain. Vocês podem ler aqui a sua descrição. Agora não vou estar a falar sobre isso. E é muito curioso ver onde é que eles estão a bater estes preços. A linha verde, 224. A roxa, 124. E a vermelha, 103 mil dólares. Curiosamente, a linha verde, e nós não tivemos um blow-off top este ciclo ainda, ela tem batido muito certo com os anteriores blow-off tops. Como vocês podem ver aqui, em 2018, em 2014, em 2011 e em 2013. Portanto, o blow-off top neste momento seria a rondar os 224 mil dólares. Por outro lado, temos o fundo previsto para a BTC. Previsto, ou se possível, acontecer. E neste momento está nos 19 mil e a zona dos 15 mil. Ou seja, 19 mil e a zona dos 20 mil continuam a ser uma zona muito interessante de entrada. Portanto, se o preço for lá, é comprar, 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 na minha opinião. Mas se vocês repararem, aquelas ideias, aquelas historias que às vezes surgem e falam da BTC a 10 mil, a 5 mil, ou mil dólares, acho que são completamente descabidas. Não fazem para mim qualquer sentido. Porque em toda a história da BTC, e se a história, normalmente, olhando para a história, olhando para o passado, a gente também consegue prever o futuro. E se vocês repararem que os fundos dos bear markets, e aqueles mais agressivos, que foi em 2019, em 2015 e em 2011, essas linhas serviram de suporte. Essas previsões serviram de suporte. Portanto, acima de 15, 20 mil, não, abaixo de 15, 20 mil, dificilmente o preço da BTC irá cair, se efetivamente for lá. Outra notícia, que eu acho que é para vocês terem muita atenção, é este gráfico. Portanto, nós estamos claramente numa zona de acumulação. Portanto, quem tem a BTC há mais de um ano, esta linha está claramente aqui a subir. E se vocês repararem, enquanto essas linhas estão a subir, normalmente o mercado está a cair. E aqui a mesma coisa, em 2015, em 2017, e só depois, quando estas linhas estão a cair, é que o preço, efetivamente, da BTC está a subir. Agora, muita atenção a algo. Quando vocês virem, esta linha a começar a aplanar, a ficar mais horizontal, reparem o que é que aconteceu. Em 2020, aplanou e o preço subiu de seguida. reparem aqui assim, em 2019, aqui no início, em que começou a aplanar e o preço subiu de seguida. E estamos a falar a nível de swings, position trades, ou seja, trades de longo prazo. Aqui, reparem o que aconteceu também, em junho de 2015, o preço começou a aplanar, tive bastante tempo a aplanar, e tivemos esta subida gradual. Portanto, quando está nivelado, ou quando está a cair, significa que o preço está a subir da BTC. E neste momento, então, o preço está a cair por parte da BTC. Mas fiquem atentos, quanto mais tempo esta linha estiver a subir, mais próximo estaremos do final da correção barra distribuição. Outro indicador para vossas matérias utilizadas, tem a ver com o risco da compra da BTC. Ou seja, a gente quando compra a Bitcoin, a gente fica sempre na dúvida, será que isto vai cair, será que isto vai subir? Portanto, e para tu ficares a par do potencial de benefício risco, esta linha aqui azul significa que o risco, ou melhor, o benefício é claramente superior ao risco. Enquanto, se estivesse aqui nesta zona aqui a cor de rosa, era o oposto. Portanto, o risco era muito elevado comparativamente ao teu benefício. Eu não estou a dizer que nós já chegámos ao fundo, até porque nós só entrámos agora nesta faixa azul. Nós já até tivemos muito tempo nessas faixas azuis. Mas são sempre zonas interessantes para acumular BTC e depois para vender BTC quando estamos em linhas cor-de-rosa, apesar desta vez não termos tido essa aspirada subida a esta zona. Outro indicador também que é o MVRV, em que diz basicamente em linguagem de café quando estamos aqui nesta faixa azul o preço está estupidamente baixo e quando estamos na faixa cor-de-rosa o preço está estupidamente caro. Se dividimos isto a meio esta daqui da zona cor-de-rosa para a linha azul portanto parece que a Bitcoin está barata porque estamos claramente aqui abaixo de 2 estamos a 1,19 portanto parece que o preço da Bitcoin está barata não está o ponto perfeito mas se vocês também tiverem a ser para a espera provavelmente se calhar vão perder uma boa oportunidade isto é a minha mera opinião e não o relacionamento financeiro. E quem é que está a comprar Bitcoin? Muito curioso são os extremos portanto quem tem mais de 1 carteiras com mais de 1 BTC reparem têm vindo a comprar ok? têm vindo a comprar as de mais de 10 BTC tivemos aqui uma queda subiu um pouco mas nada de relevante que tem mais de 100 BTC também é a mesma coisa como tal de 10 BTC mas reparem bem o que está a acontecer que tem mais de 1.000 BTC ou seja, as grandes baleias estão a comprar Bitcoin em força em força num período de clara acumulação compra fortíssima de quem tem muito capital hum é capaz de nos deixar a ficar a pensar não? acho eu outro indicador muito curioso reparem o pico que está a ter aqui o Iliquidity Supply muito, muito interessante isto é claramente uma explosão aqui zona de construção zona de ascensão divergência muito forte com o preço e agora que o preço está aqui a comprimir tivemos uma explosão aqui ao nível do Iliquidity Supply isto quer dizer que o Supply continua a ser observido absorvido absorvido pelas entidades com muito pouca probabilidade de venderem Bitcoin ou seja clara acumulação meus caros 2 mais 2 ainda é 4 baleias com mais de 1000 BTC a comprar como nunca Iliquidity Supply a subir de uma forma exponencial 2 mais 2 ainda são 4 outro indicador Long Term Holder Acumulation Ration portanto temos aqui normalmente a produção de BTC cerca de 900 BTC diárias e neste momento está a haver uma acumulação de 6.840 BTC para os Long Term Holders que eles estão a acumular e se vocês reparem nesta zona aqui azul esta barra aqui azul é quando o preço da BTC esteve mais no fundo reparem aqui com este indicador aqui cor de rosa esta linha cor de rosa sempre que subiu nós tivemos sempre momentos em que o preço foi bastante interessante de seguida tivemos uma subida muito grande e o oposto quando estas linhas cor de rosa estão cá em baixo reparem foi quando nós atingimos os picos do mercado e agora meus caros o que é que está a acontecer nós nunca tivemos uma linha cor de rosa tão alta como temos agora e estamos claramente nesta zona aqui azul portanto 2 mais 2 mais 2 é 6 outro indicador muito interessante também tem a ver com o Market Inflation Rate e Derivatives portanto isto compara a quantidade de supply ou seja de BTC movida há mais de um ano com a sua inflação e sempre que chegamos a esta linha azul significa que estamos a entrar numa buy zone ok numa zona de compra e quer dizer basta nós olharmos para os fundos de bear market de 2019 e para o fundo de bear market de 2015 e até aqui para o fundo de 2013 reparem nós estivemos lá perto ou passámos e aqui também estivemos antes daquele movimento explosivo em 2020 reparem o que é que aconteceu e nós estamos a chegar à zona de buy zone também esta zona aqui ou seja isto pode correr muito mal mas 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8 ok e muito curioso o que eu vou mostrar agora a zona onde houve mais transferência de BTC onde o volume foi mais alto foi a zona dos 3.400 BTC e a zona agora de 39.126 mais coisa menos coisa foram os dois momentos na história da Bitcoin em que houve mais volume de transação houve mais transferência de BTC de um lado para o outro isto pode ser encarado como zonas de suporte fortíssimas ou como um ponto de partida e se vocês olharem curiosamente onde é que está os 3.400 exatamente no fundo do bear market de 2019 e agora estamos aqui nos 3.900 3.800 3.900 neste fundo desta correção epá não sei mas 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 10 portanto não sei isto é apenas aqui coincidências agora vou-vos mostrar algo que eu falei há pouco de um carimbo de certificação de subida de preço vou-vos mostrar outro carimbo isto não é um carimbo pequenino isto é daqueles gigantes que ocupam a folha toda então é assim o Rolpol acho que toda a gente conhece e dispensa apresentações ele veio atualizar a taxa de adoção das criptomoedas comparativamente com a internet e já falei também isto no episódio mais antigo em que a taxa de adoção estava a acompanhar a internet mas agora vejam bem o que é que está a acontecer portanto ouçam se faz favor então que é que eu acho que eu acho mas eu gosto de zoom então como como antes onde foram antes então se você pegar o primeiro chart então eu falo sobre isso e já updatei para o Global Macro Investor que é cripto usos versus internet o que fizemos aqui o Remy did para mim foi que começamos com 5 milhões usos each quando both hit 5 milhões nós começamos mesurando e o que nós encontramos é que cripto has sido significativamente outperforming o internet em terms de adoption we are way ahead de internet adoption so if we continue at a slightly slower pace we get 5 billion users by the end of the decade so that is basically total adoption of crypto and by the way it makes sense that we see that rapid increase in the rate of adoption because it being monetized by the users you know facebook is a great platform but it's been monetized by mark Zuckerberg the early founders and investors what makes crypto different is the capacity for people who are using the network to profit from some of the economic upturn that's I think maybe the most significant of course like the internet we didn't profit we couldn't buy tokens or shares of the internet we had to find the companies that were going to win the internet won clearly but here we can own the network right this is how powerful it is which is and it's there's something called that so that so Metcalfe's law is the network effects but there's the other thing called Reed's law and Reed's law is when you build network effects upon network effects and you get true exponential so if we're thinking here we're building the foundation layer was the internet then mobile data 3G and all of that starts accelerating it and broadband and all of those things and then you add the internet of value on top of course it's more exponential by its very nature and the fact that you can own part of the network makes it more attractive for everybody to be involved so if we look at the next chart I've got another chart of this just zooming in a bit so Brian if we flip to the next one so this is here's a couple of assumptions so what you can see is in the first six years the internet growth 76% a year or 78% crypto has been growing at 117% so it's much faster growth so we're at 300 million users now at the same point the internet was only at 119 million so you can see the scale of how this happens so if we assume that suddenly everything slows down in crypto adoption and we grow at the same speed the internet did over the next four years so this is now from year six to year ten we get to assume the ratio lower then we still get to ridiculous numbers of 2 billion by 20 26 so it's incredible and when you're growing at 100% a year it's 4 billion the year after retenham bem a taxa de adoção e a projeção da taxa de adoção das criptomoedas e quando equiparado com internet ou seja vocês perceberam que estamos acima da adoção da internet e que só isso é uma subida vertical praticamente como já mostrei no passado agora vejam o que é que ele descobriu relativamente aos gráficos ou preço por exemplo da bitcoin e também acho que o polkadot criptomoedas e o construímos era um valor de e tínhamos um número de coisas e conseguimos explicar cada cripto network por dois simples coisas o volume traded em dia e mês e número de ative wallets durante esa period once você map isso out uma multiplia por outra os charts exatamente fit a bitcoin vocês perceberam que aquilo que vocês estão a ver é o volume vezes as moradas ativas da btc e reparem as semelhanças entre o preço o market cap da bitcoin por exemplo aqui o market cap onde é que está de atirem xrp parem muito semelhante a linha azul com a linha branca atirem linha azul com linha branca muito semelhante também e também polkadot ou seja meus caros e resumindo o que faz com que suba o preço tem a ver obviamente com as compras com o volume de compras e com o número de moradas e se nós olharmos para aquilo que foi mostrado aqui atrás que a projeção prevista para a adoção das criptomoedas é explosiva é exponencial é revolucionária o que é que vocês acham que vai acontecer ao preço ok eu acho que há momentos na nossa vida em que nós temos que fazer escolhas e há momentos na nossa vida em que nós temos que fazer escolhas que podem ser estruturais para não só a nossa vida mas também se calhar para as gerações futuras e eu acho que é irresponsável e eu assumo aquilo que estou a dizer eu acho que é irresponsável neste momento não estar exposto a este mercado principalmente a Bitcoin principalmente a Ethereum é a minha opinião vale o que vale é só a minha opinião não é um aconselhamento para vocês comprarem mas é aquilo que eu acho que são oportunidades únicas na vida e que as pessoas devem tomar as suas decisões devem estar conscientes daquilo que está a acontecer e mais não digo pessoal sejam inteligentes beijinhos e abraços bom fim de semana